A meia-final que envolveu o Costa do Sol diante do Ferroviário de Maputo foi enquirada com muita expectativa, tendo em conta que estavam em campo duas equipas que entram para ganhar em qualquer competição em que participam. Porém, o jogo foi marcado pelo equilíbrio com as duas equipas, longe de transformarem as poucas oportunidades que tiveram em golo, isto ao longo dos 90 minutos que durou a contenda, daí que o Nulo obrigou a decisão a ser através da marcação de grandes penalidades. Aí, as duas equipas estiveram bem a marcar com o Costa do Sol a ser o primeiro a apontar o seu golo, mas o Ferroviário a seguir o exemplo, tanto na primeira grande penalidade, assim como na segunda para as locomotivas. Porém, a diferença surgiu na terceira grande penalidade com o Costa do Sol a converter a sua penalidade. Por outro lado, Huga acabou por falhar aquela que era a terceira grande penalidade com uma boa defesa do guarda-redes Vítor Guambe. De aí para frente, os canarinhos não desperdiçaram as suas oportunidades, executando com perfeição as suas grandes penalidades. Coube ao capitão Telinho apontar a sua última e decisiva grande penalidade, fixando o resultado final em 5-4, carimbando o passaporte para a final da Liga Joga Betis. Bem, vai ser o mesmo Costa do Sol, que o nosso foco é vencer a cada jogo que vem pela frente. E o nosso objetivo era chegarmos até a final, graças a Deus conseguimos, agora o nosso objetivo é fazermos um bom jogo e vencermos essa taça. Bem, penso que foi um jogo bem disputado, ambas equipes, ninguém vinha aqui para perder, daí que a qualidade do jogo esteve lá patente. É verdade que na primeira parte criamos algumas situações de gol, não conseguimos marcar, Costa do Sol veio, na segunda parte também equilibrar o jogo. tentou também fazer tudo por tudo, para obter o gol, não conseguiu. Fomos as grandes penalidades, durante a semana tivemos que ensaiar essas penalidades, porque sabíamos que a qualquer momento, tratando-se de o jogo a eliminar, podíamos puxar o jogo até as grandes penalidades, foi o que aconteceu e fomos infelizes. E com a Nensin, temos que dar os parabéns ao vencedor, que é o Costa do Sol, e desejar propriamente as maiores felicidades para a final.